Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades! Hyundai Creta lidera as endas do segmento na Bahia. Programa Bahia Motor escolhe os melhores carros de 2021. Chegou ao Brasil o primeiro utilitário elétrico da Peugeot. Citroën lança o e-jump furgão médio 100% elétrico. Chevrolet promete reduzir em 43% emissões dos veículos no país. E final da Copa Truck é nesse final de semana em Curitiba. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. A Bahia é um bom mercado para o SUV Hyundai Creta. O modelo liderou as endas do segmento no estado com 22,9% de participação no ano. O Hyundai Creta lidera na Bahia o ranking de vendas no varejo dos SUVs compactos. Faltando apenas um mês para o encerramento de 2021, segundo dados da Amphavia, na Bahia, o Creta totaliza no ano 2.589 unidades comercializadas no varejo, com 22,9% de participação no segmento de compactos. Com tal desempenho, este pode se tornar o quinto ano consecutivo de liderança para o Creta no varejo na Bahia, fazendo do estado o mercado mais consolidado para o modelo no país. Segundo a montadora, a Bahia é uma das praças mais estratégicas e a posição de liderança que a Hyundai ocupa nos últimos anos reforça a preferência do consumidor local de maneira mais que consolidada. Também segundo a Amphavia, desde o lançamento do Creta em janeiro de 2017 até outubro de 2021, já foram vendidas no estado baiano 11.110 unidades do modelo, garantindo a liderança anual no varejo nos 4 anos fechados e nos quase 11 meses deste ano. No cenário nacional, o acumulado de 2021, considerando a soma das vendas no atacado no varejo, o Creta totaliza 57.539 unidades comercializadas, ocupando a terceira colocação entre todos os SUVs e a sétima posição no ranking geral de automóveis de passeio. Esses números estão reforçados com a chegada do novo Hyundai Creta, que é produzido na fábrica da marca em Piracicaba. O Creta nova geração 2022 estabelece um novo patamar na categoria devido a toda a tecnologia embarcada de segurança e comodidade. O novo Creta está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 litro, turbo GDI de 120 cv de potência. Já a versão topo de linha, Ultimate, vem com motor aspirado, Smart Stream, 2.0 litros, com 167 cv de potência e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação à sua versão anterior. A transmissão é automática de 6 velocidades e ambos os motores estão disponíveis com o sistema Stop & Go para desligamento e partida do motor, proporcionando ainda mais economia de combustível. O modelo aumentou suas dimensões em largura, comprimento e entre-eixos. Agora são 4,30 metros de comprimento, 1,79 de largura e 2,61 de entre-eixos. Outros destaques do carro são o painel digital colorido de 7 polegadas, o ar-condicionado automático digital e o seletor de modo de direção, com opções Normal, Smart, Eco e Sport. São muitos os motivos para explicar a liderança do modelo entre os consumidores baianos. Final de ano é tempo de escolher os melhores carros do país e sua tarefa para o programa Baia Motor. Com a palavra, Thelma Moraes. Final de ano chegando e a nossa responsabilidade no segmento automotivo aumenta. É a hora da escolha dos carros do ano. E o programa Baia Motor participa de três das mais importantes premiações do carro do ano no Brasil. Uma delas, o Prêmio Americá, são 57 jornalistas especializados, representando 12 países. Destes 57 jornalistas, eu sou a única mulher. Então é uma responsabilidade muito grande participar da escolha do carro do ano na Americá. E também participamos do prêmio Abialto, o prêmio que tem 38 especialistas no segmento, representando jornais, revistas, televisões, rádios, sites. É muita responsabilidade para a escolha do prêmio da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, a Abialto. E o prêmio Lauto Preferita. É o prêmio que homenageia o grande jornalista automotivo Cláudio Cassugui. Um dos maiores jornalistas do nosso segmento. Esse, nós já fizemos a escolha dos carros. Toda essa premiação no final do ano, você vai acompanhar nesta reportagem quais foram os carros que nós avaliamos, os carros que nós participamos dos lançamentos e quais são os carros mais interessantes para o consumidor brasileiro neste final de ano. Aliás, um ano de pandemia, mais um ano que teve muitos lançamentos, muita coisa boa no mercado brasileiro. E você vai ficar com a reportagem que nós fizemos agora, mostrando um pouco de todos os carros que nós avaliamos ao longo de 2021. Mesmo com as restrições da pandemia, ao longo do ano de 2021, o programa Bahia Motor conseguiu avaliar vários modelos de automóveis lançados no mercado brasileiro. Fomos em poucos lançamentos, mas avaliamos em Salvador diversos modelos como o Jeep Renegade, em quase todas as suas versões. O modelo foi o primeiro da Jeep produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, e que acaba de alcançar a marca de 450 mil unidades produzidas. As duas picapes da Fiat, a Strada e a Toro, também passaram pela avaliação do programa Bahia Motor, em praticamente todas as suas versões, o que ajudou bastante a identificar os motivos de tanto sucesso. Ainda da Jeep, avaliamos praticamente todas as versões do Compass, um dos modelos de maior sucesso da marca. Também andamos num campeão de vendas, o Fiat Argo, que já ultrapassou a casa das 300 mil unidades vendidas. A Stellantis apostou muito forte no lançamento do SUV Pulse, o modelo mais aguardado da marca, que é produzido em Betim, Minas Gerais, e chegou para desbancar a concorrência, com muita tecnologia e um motor turbo 200 flex de 130 cavalos. Também da Stellantis, avaliamos o surpreendente Jeep Commander, que chegou para ser uma opção de veículos de sete lugares, com muito luxo e tecnologia. Só avaliamos a versão 4x2, mas a versão 4x4 promete grandes emoções no fora de estrada. E falando em off-road, uma das principais opções do mercado brasileiro em 2021 foi a chegada do Ford Bronx Sport. Testamos o modelo, que é um ícone do 4x4 nos Estados Unidos e vem recheado de tecnologia e itens de segurança. Esse faz bonito no fora de estrada. Para concluir as avaliações com os veículos da Ford, andamos na picape Ranger Black. Com pegada urbana e boa dirigibilidade, a picape agrada bastante com seu motor 2.0 turbo diesel. Também ícone da Ford, no mundo, o Mustang Mach-1 chegou para uma avaliação do programa Banha Motor. Equipado com motor V8 5.0 de 483 cavalos, essa é a quarta geração do clássico esportivo. A Volkswagen, por sua vez, também revolucionou nesse ano de 2021, com boas opções para o consumidor brasileiro. O programa Bahia Motor avaliou o SUVW Taos, modelo que é fabricado no complexo industrial de General Pacheco, na Argentina, e que é referência em segurança, tecnologia, design e conforto entre os veículos do segmento médio premium. Também avaliamos o T-Cross, que já ultrapassou a casa das 200 mil unidades comercializadas. O veículo é o primeiro utilitário esportivo fabricado pela Volkswagen na América Latina. Ainda na Volkswagen, avaliamos a picape Amarok, com a sua nova motorização v6 e 258 cavalos de potência. Uma picape ainda muito mais forte e com bastante conforto. Da Chevrolet, o programa Bahia Motor avaliou o seu carro-chefe de entrada, o Onix, que no seu modelo Plus é considerado o carro aspirado mais econômico do país. Andamos também no SUV Tracker, uma excelente opção do segmento, tanto em design quanto em tecnologia, assim como na picape S10, que está ganhando o reforço do modelo S10Z71. Viajamos para o lançamento do Kaoa Chery Arizo 6 Pro e podemos testar nas rodovias paulistas o sedã premium, que chegou para completar o portfólio da marca, que cresce exponencialmente no mercado brasileiro. O Arizo 6 é produzido na unidade Jacareí e vem equipado com motor 1.5 Turbo Flex, com muitos itens de tecnologia e segurança, se destacando como uma excelente opção no segmento. Lançado em fevereiro deste ano, o novo Nissan Kicks surpreendeu a todos com um belo design, muita tecnologia e alguns itens que levaram o crossover à posição de destaque desde o seu primeiro mês de comercialização, quando abocanhou uma fatia em torno de 10% do segmento. Avaliamos o veículo e comprovamos muito desses pontos positivos. Líder por muito tempo com o Corolla, a Toyota revolucionou e lançou no mercado o Corolla Cross, um SUV que se destaca por ser recheado de equipamentos tecnológicos, muitos itens de segurança e um motor de 2.0 litros, 16 válvulas e flex. A montadora acertou em cheio com esse modelo. Outra que deu um tiro certeiro no mercado automotivo foi a Hyundai, que atacou os concorrentes do segmento SUV com o novo Creta. O modelo chegou em 4 versões e 2 motorizações, trazendo muita tecnologia embarcada de segurança e um motor 1.0 Turbo com 120 cv de potência. Agradou bastante. Com tantas opções no mercado, o consumidor brasileiro só tem que se preocupar em fazer uma boa escolha para ter um carro de primeira na sua garagem. Chegou ao Brasil o E-Expert, o primeiro veículo utilitário 100% elétrico da Peugeot. Confira! A Peugeot anuncia um novo passo da sua ofensiva elétrica para o país, dessa vez voltada para o mercado de utilitários. A marca acaba de lançar o Peugeot E-Expert, a versão 100% elétrica do seu primeiro utilitário no país, que reforça o lugar de destaque do modelo no mercado brasileiro. O lançamento do utilitário elétrico integra o movimento global da marca no Brasil, o Move to Electric. Anunciado com o início da comercialização do primeiro veículo elétrico da Peugeot no país, o esportivo E-208 GT, o movimento recebe mais um veículo elétrico para o seu portfólio, agora para o segmento de veículos comerciais. O E-Expert chega em uma versão completa e permite pessoas habilitadas com CNH categoria B conduzirem o veículo. O utilitário chega ao mercado brasileiro em versão única, com um conjunto de baterias de ion de lítio capaz de garantir até 330 km de autonomia em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo o Inmetro. Em linhas gerais, o suficiente para que o veículo faça muitos deslocamentos sem necessidade de recarga, especialmente dentro dos grandes centros urbanos. O pulmão do Peugeot E-Expert é um motor elétrico que gera 136 cavalos de potência, 100 kW e 260 Nm de torque imediato, 26,5 kgfm. O modelo dispõe de três modos de condução, eco voltado para o consumo de energia, normal para um melhor compromisso entre autonomia e performance e power, que prioriza o desempenho utilizando o máximo de potência e torque. O visual da versão 100% elétrica é basicamente o mesmo dos demais integrantes da linha. Externamente, a mudança está na introdução do ponto de recarga e na lateral esquerda da carroceria, um monograma que identifica a versão elétrica posicionado à esquerda na porta traseira. Já no cockpit, as diferenças ficam perceptíveis, principalmente em sua cabine. O novo e moderno painel de instrumentos, nomeado de E-Cluster, apresenta informações do velocímetro em uma tela digital colorida de 3,5 polegadas. O E-Expert também traz no console central o E-Toggle, um seletor de marchas com as funções Park, Estacionamento, Rear, Marcha Ré, Neutral, Neutro e Drive, Condução. Há ainda o botão B-Mood, que ativa a função de frenagem regenerativa para preservar ou carregar parcialmente as baterias, além de diminuir o desgaste das pastilhas de freio. Uma central multimídia com tela Talk Screen capacitiva de 7 polegadas pode ser adicionada para garantir entretenimento e conectividade ao modelo. A Citroën acaba de lançar o E-Jump, o primeiro furgão médio 100% elétrico da montadora no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. Protagonista no mercado de veículos utilitários leves há 90 anos, a Citroën materializa todo o seu normal global no E-Jump, primeiro furgão médio 100% elétrico da marca no Brasil. O modelo chega com autonomia de até 330 quilômetros e permite pessoas habilitadas com a CNH de categoria B conduzirem o veículo. O E-Jump é um veículo moderno, eficiente e já dono de premiações importantíssimas que reforçam suas qualidades. O E-Jump é o primeiro passo da Citroën em direção à eletrificação no Brasil e na América do Sul, conforme o plano estratégico recém-anunciado, o Citroën Portal. O utilitário agora oferecido em uma versão elétrica já é amplamente reconhecido por sua versatilidade, dimensões, volume de carga e carga útil, que são ideais para os centros urbanos. O E-Jump é oferecido no país em versão única, equipado com um conjunto de baterias de ion de lítio, que garantem autonomia suficiente para que o veículo percorra até 330 quilômetros com carga completa em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo em metro. As baterias armazenam e fornecem a energia necessária, tanto para o funcionamento do motor elétrico, quanto para os equipamentos disponíveis no modelo. Já a performance do fogão é garantida por um motor elétrico, que entrega 260 Nm de torque imediato, 26,5 kgfm e 136 cv de potência. Em termos de condução, há três opções disponíveis onde a escolha fica a critério de quem está ao volante, de acordo com a necessidade do momento. O modo Eco tem como foco a otimização do consumo de energia, o normal garante um melhor compromisso entre autonomia e performance e o Power prioriza o desempenho, utilizando-se de máximas potências e torque. Para a recarga do Citroën E-Jump, basta que o seletor de condução esteja na posição P-Parking. O tempo de recarga depende da estação de carregamento, podendo variar de 45 minutos em estações de carregamento rápido de 100 kW para 80% da bateria, às 7 horas e meia em rede trifásica de 11 kW. A Citroën oferece garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros para o veículo e 8 anos ou 160 mil quilômetros para baterias de tração. GM trabalha forte para diminuir em 43% as emissões de seus veículos no Brasil e promete ser empresa neutra em carbono até 2040. Em 2022, entra em vigor no Brasil a próxima fase do PROCONF, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o L7, que estabelece limites mais rígidos de emissão visando a redução da poluição do ar e a economia de combustível. A GM é uma das empresas que mais investe em desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no país e promete ser neutra em carbono até 2040. Tanto que os carros da Chevrolet foram os que mais avançaram em eficiência energética durante o programa Inovar Auto, com 22%, por exemplo. Agora, para o L7, a marca dá outro salto evolutivo, chegando a 43% de redução média dos gases por modelo. A GM anunciou seu compromisso de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2040 e está avançando globalmente neste sentido. Para o PROCONF L7, a empresa investiu desde pesquisa e desenvolvimento de produtos até na atualização da linha de montagem. A GM confirma que a partir de 1º de janeiro de 2022, todos os veículos da marca produzidos para o mercado brasileiro já estarão em conformidade com o L7. Modelos da linha Chevrolet estão adotando, inclusive, tecnologias que serão requeridas apenas em fases futuras do programa, como o sistema que controla e reduz a emissão de vapores tóxicos do tanque durante o processo de abastecimento. Já para os motores a diesel, foi desenvolvido uma série de tecnologias específicas, incluindo um filtro que anula em até 95% a emissão de particulados, responsáveis por gerar aquela fumaça escura que sai pelo escapamento. Todo o controle deste sistema é eletrônico e também foi validado com os diferentes combustíveis encontrados pelo país. A GM possui uma estrutura única de engenharia no Brasil, que inclui o Centro Tecnológico em São Caetano do Sul, São Paulo, e o Campo de Provas da Cruz Alta em Dayatuba, também em São Paulo. Apenas o campo de prova ocupa um espaço equivalente a 1.360 campos de futebol. Lá estão concentrados 7 laboratórios e 17 pistas particulares da empresa. Um time de cientistas, estrangeiros e pilotos de testes locais trabalham em conjunto com seus pares nos demais centros da companhia pelo mundo, para compartilhamento de experiências e de projetos. A nova etapa muda parâmetros, a classificação dos veículos e impõe limites mais rigorosos para automóveis e comerciais leves zero quilômetro no Brasil. Além disso, os veículos serão submetidos a novos testes em condições reais de trânsito para provar que atendem os limites de emissões fora do laboratório e dos ciclos de ensaio. Outra exigência é o aumento da durabilidade das emissões para 160 mil quilômetros, ou 10 anos, o dobro da especificação atual, garantindo a performance ambiental neste período. A grande final da Copa Truck será disputada neste final de semana no Autódromo Internacional de Curitiba. Adrenalina em alta, confira! O Autódromo Internacional de Curitiba recebe neste final de semana a definição do título de 2021 da Copa Truck. A disputa está entre três pilotos e duas marcas, a Mercedes-Benz, com o líder André Marques, 227 pontos, e o vice-líder, o Eliton Cirino, 213, e a Iveco, com o Felipe Giafone, 209 pontos. O líder André Marques é o que alimenta maiores chances. Na liderança com 227 pontos, o paulista da AM Motorsport venceu seis corridas na temporada, conquistou duas pole positions e liderou 69 voltas durante o ano. A seu favor, o fato de ter vencido as duas corridas da sétima etapa, há dois meses também em Curitiba. Seu companheiro de equipe, o experiente Eliton Cirino, venceu uma corrida, fez duas poles e liderou 50 voltas. Ele soma 213 pontos. Já Felipe Giafone, terceiro colocado, é o último da tabela que possui chances matemáticas de título, dependendo de outras combinações de resultado. Com 209 pontos, ele venceu duas provas e liderou 21 voltas. O fato é que a pista de Curitiba sempre proporciona boas disputas entre os caminhões da Copa Truck, com pontos exigentes de frenagem, especialmente nas curvas 1 e 3. Na primeira, a frenagem acontece a 200 metros do final da longa reta de quase 1 quilômetro, onde os brutos chegam a 170 quilômetros por hora, logo após a retomada de aceleração do radar obrigatório de 160 quilômetros por hora, e reduzem para contornar a curva 1 a 75 quilômetros por hora. Ao final da reta oposta, os pilotos reduzem a velocidade em 95 quilômetros por hora, fazendo os trucks baixarem de 180 quilômetros por hora para 85 quilômetros por hora, e apenas 5 segundos percorrendo uma distância de 180 metros com o pé no freio. E para suportar todas essas treinagens, os pilotos estão apostando nas pastilhas de freio dos seus caminhões. A Fraisleer, maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, é a fornecedora oficial das pastilhas de freio da Copa Truck. A nona e última etapa da temporada acontece em um dos circuitos mais icônicos do país, e que recebe seu último evento de automobilismo. O autódromo será fechado em 2022 e dará lugar a um empreendimento imobiliário. E é isso aí, o programa Baiapotor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri